Se for Ativei o emissor Achei mais facil matar os monstros Em câmera primeira pessoa Vai Droga O filho da puta ainda tá com a Lily E agora eu voltei pra estaca zero de novo Estabelecemos contato com o marcador, agente Kidman Já era a hora Vou transfira Sebastian? Sebastian? Você está aí? Kidman Finalmente Você está bem? Aquele psicopata ainda está solto por aí Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar Ele Mas ele escapou E ele está com a Lily Ela deve estar com medo e sozinha Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela Estou tão perto Eu sinto isso Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian É Claro que sim Não querem que o precioso experimento fracasse E assim é uma grande tragédia desperdiçar todo aquele tempo e dinheiro Eu falei por mim Não pela Mobius Eu passei bastante tempo com a Lily durante os testes Ela é uma boa menina Não quero que ela sofra Sei que as coisas estão ruins Mas tenho fé em você Precisa se concentrar para podermos salvá-la Juntos É Tá certo, tem razão Valeu pelo discurso motivacional, Kidman Sem problemas Mas agora precisa descobrir para onde ele a levou Ele disse que se chama Stefano Stefano Entendi Vou ver o que consigo descobrir e mando para a sua sala Tudo bem Enquanto isso eu vou falar com o O'Neill Vê se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata É um plano Me avise se eu puder ajudar de alguma forma E... Sebastian Tô aqui Boa sorte Valeu Tenho que descobrir para onde ele levou a Lily Acho que acabei de descobrir Ele não tá se escondendo muito bem É quase como se estivesse me provocando Bom, se é uma luta que ele quer É uma luta que ele vai ter Só tenho que conseguir chegar lá O'Neill Sou eu Vê que o emissor de campo estável tá online Me diga que você achou o núcleo e tá voltando pra cá Desculpa O maluco ainda tá com ela Mas tenho uma ideia de onde ele tá É Também tô vendo Tô captando o sinal de novo Mas agora tá vindo do teatro No outro lado da cidade Tudo bem Pela medula de novo Talvez precise de uma orientaçãozinha aqui Deixa comigo Parece que ligar o emissor Estabilizou algumas passagens lá A saída D5 parece ser a mais perto do teatro Não tenho certeza do que você vai encontrar lá Então tenha cuidado A essa altura Nada me surpreenderia Vou lavar a mão Tira upload Tira � rope Tira Tira G Obrigado. 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 Mais um louco! Ok. Tira o sonhador. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quanto que eu tenho de bagulho? Eu tenho de bagulho? Eu não sei. Eu não lembro quanto eu tenho de bagulho. 10 mil não dá pra nada. 10 mil não dá pra nada. Tem mais chave que tu tá abrindo. Bem vindo de volta detetive. Eita Tiana, beleza. Mulher aqui do jogo. A minha brotherzinha. A minha brotherzinha. O que é que eu tenho? Não é? A mão dela tá atindo. Ali ó. A minha brotherzinha. Tô sentado ali. Tô sentado ali. Eu tenho 10 mil né. Eu consigo comprar alguma coisa. Eu acho que... Eu queria comprar uma coisa de velocidade. Voltou detetive. Muito lento gente. Você baixa ele é muito fumante. Não corre. Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Ainda tem estamina. Estou muito ruim. O cara dá um piquezinho mole e morre. Nem eu que sou gordo estranho. Não faço exercício. Não tenho tanto dificuldade de correr assim. Eu dou uma corrida até boa. Vou voltar aqui mesmo então. Mais café. Eu já conheço a história do jogo. Estou nem empréstimo do tesão nos... Nos... Nos papel. Ok. Preciso de um D5. Passa pela medulha e procure a saída D5. Passa pela medulha e procura a saída D5. Legal. Pega a saída D5. Ok. Não, não. Pega a saída. Pega a saída de tio. Uma passagem que o Neil comentou. D5? Onde eu estou? Cadê o D5? Não sei. Pai! Lily? Esse lugar está mexendo com a minha cabeça. Pai! 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 O que é esse? Bolsa de munição melhorada. Pistola. Nem olhei nem morrendo. Eu nem vi esse bichinho. 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 Nunca esperte. Nem vi esse bichinho. Nem vi esse bichinho. Denha! Não, não! Não! Caralho, não é mira, eu tô dando mirada na cabeça e a gente se chuta pro lado. Caralho, não é? Caralho, não é? É uma escuridão gigantesca que no jogo normal quando joga em terceira pessoa não tem tanta escuridão assim. É uma escuridão gigantesca. Caralho, mas que porra é essa? Caralho... Caralho, porra é perfeito. Caralho, porra é perfeito. Não sabe ainda. Mas eu tenho provas, olhe. Myra, você está obcecada. Precisa descansar. Quando superar isso, vai aprender a aceitar. Não. Nunca vou aceitar. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Myra, você sempre teve razão. Por que nós doemos? Mas por que eu estou vendo isso? Não tem nada ali, mas... Eu, peraí. Uau. Hum. 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 Um monstro, hein? Um monstro, hein? Um monstro... Meu Deus! Olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar por ela. Olha o tamanho daquela coisa. Tenho que me mandar daqui. O cara do bonequinho do Fallout. O que eu vi? Não sei se eu peguei, senhoras. Oh, caralho! Oh, caralho! Achei que esse lugar era pra ser estável, cacete. 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 D5. Cacete. Cacete. Vamos lá. Pior que eu não peguei tanto, nem se eu tive o 4 Remake lá. Eu não enchi muito o negócio de capucho pra ter mais bala. Eu achei mais um... Por exemplo, uma cabeça mesmo, hein? Alguém tava assistindo. Os malucos aí, né? Os malucos? A Lily tava assistindo? Quem tava aqui tava coletando dados sobre ela. Não se mexa. Você é da Mobius, né? Calado! Nenhuma palavra! Você não é um de nós! Não, não sou. A Kidman me enviou. Olha, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Meu nome é Sebastián Castelhanos. Está mentindo. Sebastián Castelhanos morreu. Quê? Não? Quem te disse isso? É a menina aquela que depois virou um monstro também. Vire-se. Todos viram um monstro. Devagar. O O'Neill viram. Não sei o nome dessa menina. Você e o Kiko Hoffman. Como sabe meu nome? Eu te disse. Eles me enviaram pra cá pra achar minha filha, a Lily. O Núcleo. Eu tô falando a verdade. E o Kiko? Eu sei. Sabe? A ausência de microexpressões e deflexão. Sem repetições. Viu o suficiente pra saber que fala a verdade. Tá certo. A psicóloga da equipe. E o Kiko? Preciso usar as ferramentas que eu tenho pra sobreviver. Combate não é o meu forte. Parece que é um tema recorrente aqui. Desculpe por apontar minha arma. Estão enviando profissionais independentes agora? Significa que as coisas não estão melhorando. Já achou outros membros da equipe? Eu tenho. Mas o único que achei vivo foi o O'Neill. O Lin tá vivo? Ótimo. Ele teve algum progresso com a estabilização? O emissor grande, tá ligado. Mas esse lugar ainda tá desmoronando. E acho que tudo isso é por causa de um louco que sequestrou a Lily. Ele tá solto em Union e consegue manipular esse lugar como quer. Isso significa que minha teoria está certa. É mais do que um núcleo desconectado. Nós médicos não usamos o termo psicopata em tom pejorativo. Mas nesse caso é pertinente. Só um psicopata clinicamente diagnosticado afetaria o sistema, sim. Uma personalidade psicopática usando a Lily pra ampliar os seus poderes. Essa é a pior situação possível. Você é psicóloga? Alguma sugestão de como derrotá-lo? Psicopatas são antissociais, não têm empatia e demonstram tendências sádicas. A sua semelhança principal é a egocentricidade patológica. Só se importam com eles mesmos. Consegue pensar em algo importante pra ele? É. Ele acha que é um tipo de artista. Só fala nisso. Talvez o melhor jeito de atacá-lo seria através da sua arte. Destruir algo de valor pra ele pode derrubar sua guarda. Vou manter isso em mente. Mas antes, preciso ir a... Ele se escondeu no teatro. Certo. Então é a saída D5. É bem... Vamos se encargar. Vou revisar os arquivos, ver se consigo encontrar algo mais. Eu sinto que tem mais coisa aí. De qualquer forma, fique à vontade pra pegar o que for necessário. Então a Lily acha mesmo que eu morri? Ou isso era só parte do seu teste de polígrafo? Eu sinto dizer, mas ela... Eu também achava ser verdade agora há pouco. Mas com o passar dos anos aprendi a levar o que a Mobius me diz com certa desconfiança. Deu pra ver que você estava falando a verdade. Por que eles fariam isso? Pra que tipo de monstros você trabalha? Eu sei que não é certo. Mas considere isso. A Lily deve estar menos traumatizada pensando que você morreu do que pensando que está vivo sem poder estar com você. É. Não se preocupe. Ela vai acreditar nos seus olhos. Se a Mobius que... Eu não sei. E os observamos daqui. É. Infelizes psicopatas são astutos e bastante inteligentes. O fato de... Ele é astuto e consciente. Ótimo. Me sinto... Você disse... Estudei nesse mesmo. Algo parece estar errado. Como assim? A interrupção da comunicação com a Mobius só parece muito pra uma pessoa. Ele mencionou alguém antes. Isso pode significar... O que? Mas eu preciso pesquisar antes de poder defender essa... É bom. É bom dia. Você pode pegar tudo que tem aí. Não tem nada que a gente... Quer um café? Um café? Quero café! Fé! Eu posso me estender muito no mínimo. Eu posso me estender muito. O transportador é o posto Plus. Sena Transportadora Posse Plus. Muito machucado. Para onde aquela coisa foi? Eu sei que é... Nossa, muito cheio, mano. Estou a fim de ficar voltando. Estou querendo rubre-bumbre-bumbre-bumbre-bumbre. Está legal. O teatro, você vai ver. O teatro, você vai ver. O teatro, você vai ver. Sou o único que consegue ver. A coisa é comigo. Só pode. Tenho que destruí-los antes de se transformarem. Sou o único que consegue ver. A coisa é... A coisa é...